Ah, o verão! Epa! Sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Foi realizado na quarta-feira, 14 de junho, mais uma edição da Operação Avante no município de TAPES. Conforme dados divulgados pela Brigada Militar, 60 veículos foram fiscalizados, duas motocicletas recolhidas ao depósito e 80 pessoas identificadas. A ação foi realizada no centro de TAPES e contou com o apoio de seis militares e duas viaturas.